A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou a palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Daniel, capítulo de número 3 e versículo de número 26, que diz assim. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha sobre maneira acesa, falou e disse, Sadraque, Mesaque e Abednego, servos o Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. A juntaram-se o sata para os prefeitos, governadores e conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens, nem foram chamuscados os cabelos à sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo e servir em adorar a qualquer outro Deus, se não ao seu Deus. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Por esta palavra Deus mostrou tremendamente e extraordinariamente que a fé que Sadraque, Mesaque e Abednego resolveram guardar, a fé que eles resolveram colocar no Senhor e não se curvar diante daquela estátua a qual Nabucodonosor havia criado, Deus mostrou que aquela fé fez efeito, surtiu efeito. Deus mostrou tremendamente e extraordinariamente que estava na vida desses rapazes. E eu quero lhe dizer uma coisa, quando você resolve não se curvar a mandocantar a mandaraia, quando você resolve não fazer a vontade do inimigo, mesmo que ele venha, venha cercando, mesmo que ele feche as portas, mesmo que ele faça com que a fornalha seja aquecida sete vezes mais e você continua de pé dizendo, rish dei la mandaraia, eu não desisto, dizendo eu não retrocedo, dizendo, ramandocantar a mandaraia, eu não vou abrir mão daquilo que Deus tem comigo, pois Deus te honra, declare comigo, chegou o tempo que Deus vai mostrar para os meus inimigos que ele é na minha vida, chegou o tempo que Deus vai mostrar para os meus inimigos que ele é na minha vida, não foi Sadraque, Mesaque e Abednego que mostraram para os inimigos que Deus estava com eles, mas foi o próprio Deus quem mostrou, foi o próprio Deus quem mostrou para Nabucodonosor, o quarto homem, ramandocantar, caminhando juntamente com eles soltos dentro da fornalha, Nabucodonosor disse, eu lancei, foram três atados, pois eu vejo quatro caminhando livremente e o aspecto do quarto não é o aspecto comum, haramandar a mandaraia, é o aspecto do filho de Deus, ixi dei la mandocantar a mandaraia, porque o Senhor Deus é o Deus que mostra que ele está na vida na vida daqueles que não repuam, na vida daqueles que não retrocedem, mas resolvem guardar a fidelidade talvez você está sendo apertado, talvez você está sendo apertado, haramandocantar a mandaraia em algumas situações da tua vida, você tem olhado e tem dito, mas Senhor eu não entendo porquê que algumas coisas estão me acontecendo, Senhor eu não entendo porquê que eu estou passando por algumas coisas haraistei, eu não entendo porquê se eu estou sendo fiel ao Senhor, a fornalha está sendo a questão sete vezes mais Deus está dizendo, é porque você resolveu ser fiel a mim, é porque você resolveu guardar a minha palavra mas aquele que é fiel a mim, no meio da tribulação, no meio da luta, no meio do cerco fechado eu sou o Senhor que honrou, darabadaramandocanta, Deus vai honrar Jesus vai honrar a sua história quando Jesus, irmãos, ele resolve honrar não há quem possa invalidar ou impedir quando Jesus resolve mostrar que é na vida de um ser humano, sai da frente não tem esse negócio de gente querer impedir, de gente dizer que Deus não é na sua vida no dia que Deus falar assim, a partir de hoje eu vou mostrar que eu estou na vida dela eu quero ver você está vendo aqui um rei pagão chamado Nabucodonosor ele reconhecendo que Sadraque, Mesaque e Abidnego tinham um Deus todo poderoso e vai ter gente que vai ter que reconhecer que Deus é na sua vida não para a sua glória, mas para a glória de Deus porque chega um tempo em que Deus permite, irmãos, as humilhações Deus permite os decretos Deus permite que a fornalha seja aquecida sete vezes mais mas chega um momento que ele diz assim pois agora, o quarto homem da fornalha caminha com ela e agora eu mostro o que sou na vida dela pois as cordas que prendiam a Sadraque, Mesaque e Abidnego elas foram soltas e Deus manda eu te dizer que tem cordas espirituais que estavam tentando lhe prender elas hoje estão sendo quebradas desfeitas contra a sua vida o Senhor está dizendo agora é tempo de caminhar livremente isso é profético e é mistério declare comigo chegou o tempo em que eu vou caminhar livremente com o meu Jesus eida, canta, arabara, canta chegou o tempo em que eu vou caminhar livremente com o meu Jesus irmãos, quando chega o tempo da gente caminhar com Jesus quando chega o tempo rix, aramando, canta de Jesus mostrar que é na nossa vida não há quem valide não há quem paralise não há quem faça retroceder arabaí o plano grande que Deus tem contigo Deus tinha um plano na vida desses rapazes e o Senhor lhe trouxe aqui porque ele sabe que a situação está difícil mas ele também tem um grande plano na sua vida e ele diz assim minha filha diga que eu não abro mão deles aramando, canta, arabai diga que eu, o Senhor rix, de ilamando, canta é quem vou adiante deles e não vou deixar os planos do inimigo virem assim a ter êxito na história deles porque eu guardo eles arabadara, mando, canta os planos que os inimigos armaram contra ti não vão ter êxito assim como os planos de Nabucodonosor não teve êxito na vida de Sadraque, Mesaque e Abednego muito pelo contrário serviu para honrar Deira Mandarai Deus na vida dos servos dele e tem gente pensando que está lhe prejudicando decanta, arabai tem gente pensando que está fazendo com que você fique envergonhada olha mas não está não não está não porque Deus é contigo não está não porque Deus resolveu mostrar que ele é na sua vida e agindo e operando o Senhor ninguém pede rabadara, cantara, mando, rasturiando, canta agindo e operando o Senhor não há quem possa invalidar e não há quem possa impedir os planos de Deus de acontecer tem planos que Deus já preparou para a sua vida Deus não vai preparar não, meu irmão Deus não vai preparar não, minha irmã Ele já preparou e são planos de paz, de prosperidade porque você vai observar que depois dessa prova Sadraque, Mesaque e Abednego prosperaram Deira Cantarabai declare comigo depois dessa prova o meu Deus vai me fazer prosperar decanta, arabai isso é profético aleluia depois dessa prova o meu Deus vai me fazer prosperar irmãos tem provas que não é para tua vergonha rabadara mandou, canta é para Deus manifestar a glória dele na tua vida é para que aqueles que zombaram que caluniaram que se levantaram contra você vejam que Deus está tremendamente extraordinariamente na tua história dei Cantalamandorrasto o Senhor está dizendo chegou um tempo em que eu mostrarei tremendamente que sou na sua história chegou um tempo que eu mostrarei tremendamente que eu sou na sua vida não há quem invalide cantalabai os planos que eu tenho contigo são maiores os planos que eu tenho contigo são melhores e eu resolvi lhe abençoar quem é que vai contender a bênção irmãos de Deus na vida de quem ele resolveu abençoar quem é que vai decretar a morte de quem ele resolveu decretar a vida rabaracã declara comigo os decretos de morte estão sendo quebrados contra a minha vida pois o meu Deus decretou vida na minha história os decretos de morte estão sendo quebrados na minha vida porque o meu Deus determinou vida na minha história quem determinou vida na sua história foi Deus não havia chegado o fim ainda de Sadraque Mesaque e Abednego e Deus manda te dizer que não chegou o seu fim há quem queira lhe destruir há quem não goste do que Deus está fazendo na sua vida e problema de quem não está gostando e problema de quem está determinando o seu mal e problema de quem está querendo fazer você ser destruído o Senhor manda eu te dizer através da palavra dele que ele resolveu lhe abençoar ele resolveu mostrar que ele é na sua vida quem resolveu foi Deus eita lá bará e de raço se Deus quer lhe abençoar quem vai contender se Deus quer mandar o quarto homem da fornalha para caminhar contigo e confundir a Nabucodonosor quem é que vai de cantar a mandará e a impedir chegou o tempo que Deus está confundindo os teus inimigos você crê? muitos inimigos teus vão ficar confusos como Nabucodonosor ficou confuso na porta da fornalha declare comigo chegou o tempo em que Deus vai confundir os meus inimigos chegou o tempo em que Deus vai confundir os meus inimigos irmãos quando chega o tempo de Deus confundir os nossos inimigos não há quem possa invalidar há quem pense que pode dar a última palavra na vida do servo e da serva do senhor porque isso aqui era o que Nabucodonosor pensava quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos é isso na baracanta que tem gente que pensa será que o Deus dela vai conseguir? é ruim hein quem é o Deus dela para livrar ela das minhas mãos quem é o Deus dele para livrar ele das minhas mãos e Deus está dizendo quem é o ser humano para que eu não possa te livrar das mãos dele decantaramandarai o ser humano é pó decantaramandarai e não tem ser humano na terra que invalide o plano que Deus tem contigo não tem ser humano na terra que invalide o projeto que Deus xixi a baracanta tem na sua vida Deus tinha um plano Deus tinha um projeto urabaide e o senhor está dizendo para você pois eu tenho um plano pois eu tenho um projeto e não há quem contenda araide rastro não há quem invalide não há quem possa desfazer o que eu tenho contigo a vontade de Nabucodonosor irmãos era envergonhar Sadraque, Mesaque, Amidinego e Deus está dizendo para pessoas aqui tem gente que quer lhe envergonhar isso aqui para você não é segredo nenhum tu sabe do que Deus fala tem gente que quer lhe ver na vergonha tem gente que está contando os dias as horas os minutos e segundos para lhe ver na vergonha porém o senhor está dizendo eu frustro os planos daqueles que querem lhe destruir eu frustro raide canta labai derrastro os planos daqueles que querem fazer o mal contra ti eu frustro os planos daqueles que querem aleluia fazer com que você venha a perecer fazer com que você venha a cair ou a retroceder Deus vai mostrar tremendamente que está na sua vida como Deus mostrou que estava na vida de Sadraque e Mesaque e Abedinego e o senhor caminhou com eles juntamente com eles dentro da fornalha se te lançaram na fornalha não se preocupa se pegaram teu nome e fizeram o que queriam falaram o que queriam não se preocupa porque Deus está contigo nessa situação e ele está dizendo eu mostrarei que sou na sua vida eu mostrarei que sou na sua história eu mostrarei que fui eu quem lhe escolhi e se eu resolvi fazer na sua vida quem vai contender se eu resolvi lhe abençoar quem vai deixar te amaldiçoar quem vai revogar o que eu tenho na sua vida Nabucodonosor precisou reconhecer que Deus estava na vida de Sadraque e Mesaque e Abedinego e vai ter gente que vai ter que reconhecer que Deus está na sua vida amém vamos orar em nome de Jesus irmãos vamos agradecer ao Senhor Deus por essa palavra coloque seu pedido de oração aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida e você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus também coloque aqui nos comentários que vamos orar por você amém vamos orar maravilhoso Deus soberano e eterno Pai que estamos Senhor para te agradecer Pai por esta palavra oh Senhor obrigada porque o Senhor é Deus que mostra Pai que foi o Senhor quem nos escolheu que foi o Senhor quem nos chamou que o Senhor é dará mando rastro na mandará e na nossa vida Pai e se o Senhor quer nos abençoar quem é que vai poder contender quem é que vai invalidar a bênção do Senhor Pai ninguém pode decretar morte para que o Senhor já decretou vida ninguém pode decretar derrota para que o Senhor já determinou a vitória Pai não existe ninguém que possa anular o que o Senhor tem conosco meu Deus porque os planos do Senhor é maior é melhor e eu sei Pai que a Tua palavra ela se cumpre conforme a Tua vontade e o Teu querer e os homens não podem contender ou invalidar aquilo que o Senhor tem para nós Pai eu te peço que o Senhor cure que o Senhor liberte que o Senhor restaure que o Senhor anime que o Senhor venha restituir abrir porta de emprego fechar a sepultura desfazer os laços as setas as retaliações os tardos inflamados as obras contrárias toma Jesus aqueles que estão Te aceitando Pai aqueles que estão se reconciliando contigo Senhor escreve o nome deles no livro da vida perdoe as falhas dos pecados lance nas profundezas do mar Espírito Santo vai dando direção a vida história onde devem congregar porque são Teus Jesus são velhas o Teu pasto obrigada Senhor por cada alma que tem se rendido a Ti dá uma novidade de vida para eles Pai dá uma nova história que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo Pai eu te peço que o Senhor cure que o Senhor liberte que o Senhor restaure que o Senhor anime para a glória do Teu nome Pai eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários eu não conheço a necessidade mas o Senhor conhece eu em terceiro te peço que se for para a glória do Teu nome se for para o Teu nome ser glorificado que este milagre que essa resposta que essa restauração que essa restituição que essa cura que essa libertação venha acontecer Pai continua trabalhando no nosso meio Pai pois somos dependentes da Ti assim eu te peço eu te agradeço o credo na nossa vitória em nome de Jesus Amém chegou o tempo que Deus vai mostrar tremendamente aos seus inimigos que é Ele quem dá a última palavra na sua história se você crer e recebe essa palavra em nome de Jesus declare amém que Deus te abençoe Amém